Aí ó, pronto. Obrigado? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Franco, rapaziada. Seguindo de volta com mais vídeo pra vocês aí, de antes de vídeo de volta. E estamos aqui pra tentar fazer uma gracinha com o nosso Naruto Baryon Mododa, beleza? Basicamente, eu tô aqui fazendo esse vídeo no dia 18 de setembro pra vocês aí, cara. E desde o lançamento dele, fazem mais ou menos uns sete meses e 17 dias, mais ou menos, tá ligado? Já faz bastante tempo aí, tanto que já teve outro aniversário. Naruto e o Sasquatch do Fionso que estão comandando o game aqui atualmente. Porém, o Baryon quando ele chegou, arregaçava com qualquer base, rapaziada. Ele tava muito apelão, justamente por causa da evasão dele ser muito alta. Ultimate já dá inteiro também, com vários riscos de incivilidade. Personais de top pra caramba, tá? Então vamos ver se ele vai dar conta de fazer uma gracinha contra as bases de hoje em dia, rapaziada. No caso esse, vai ser então o conteúdo aqui de hoje, tá? Primeiramente, só dando um resumo rapidão como é que ele tá aqui. 706k de poder, tá? Eu upei ele, no caso, a quarta página do keyboard completo. Vou nem entrar, é, vou entrar pra mostrar, mas nem precisava, tá? Tá completinho essa parte aqui. Ele tá focado com evasão, tá? Tanto que se eu colocar aqui, ó, ele tá batendo 40% de evasão aqui. Tá sem resistência, tá? E, cara, o complicado é que Naruto e Sasquatch do Fim são um personagem que tira evasão muito fácil, tá ligado? Por mais que a evasão dele seja bem alta, os caras conseguem, digamos que, tirar de boa. Então, nessa parte, ele tá aqui complicado pro lado dele, beleza? Mesmo assim, as cartas que tá nele, essas aqui, cartas roxas, beleza? As tool também tá desse jeito aqui. Limite break mais 2, tirando dificuldade e imundade ao mesmo tempo, beleza? E a ultimate, level 15, fechou? E vamos ver se ele vai dar conta não, rapaziada. Lembrando que eu tô usando o bonde, deixa eu ver qual bonde que eu tô usando ele aqui. Do Sasuke, fechou? Porque ele aumenta o cooldown do inimigo, fechou? E, cara, vamos ver se ele vai dar conta, sem deslocas. A partida tá atacando essas bases hoje em dia, cara. Vamos lá. Rapaziada, vamos tentar não perder a primeira partidinha aqui e tal, beleza? Deixa eu ver uma unidade aqui, ó. Infeliza 4 estrelas, evasão tá alta. E vamos ver o que vai acontecer agora, cara. Essa base aqui, pelo que eu vi, não tá tão forte assim, tá? É, o Itatielo, tá ligado? Vai ser bem de boa de passar, creio eu, né? Ficou? Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Levantou os dois primeiros, ó. Dá que a controlada do Amuro deles. Amuro deles. Retrou. Tomou confusãozinha lá pra mim. É, o Itatielo já foi de base, né, cara? Já foi de base já, né, meu queridão? Vai voltar, mano? Olha que perigo. É, mesmo assim, não planta não, né, velho? Vai, morre, golpe. Não, sai Itatielo, cara. Só que tomou golpe, acabou. Tá ligado, Itatielo, depois acho que ele vai fazer um golpe também. Então, nessa parte, o Barion, por não abaixar, ele tá passando a fura um pouco, tá? Cara, eu acho que ele vai voltar a ficar mais god de novo, quando tiver algum bonde, né, de outro personagem que tiver follow-up e que tire vazão, tá ligado? Aí vai ficar top logo, cara. Mas é que o esquema é o seguinte, né? Chama o cara aqui e já aniquila, né? Beleza, o Sakura tá aqui, né? Já vou voltar aqui, ó. Arrebentar os dois. Beleza, ó, o Sasuke lutou ele, vagabundo, mano. Mas não aguenta não, né, velho? Não aguenta não, né, meu queridão? É, eu já tomou o oregrã. Ah, rindo do verdadeiro poder, velho. Tá lá. Ó, louco. Ah, brincou, joguinho. Aí você tá tirando a minha cara, velho. Quanto a dificuldade que ele tá, o time militar level 15, né? Perigoso. Perigoso ele não tá na minha boca aí. Essa gameplay que foi que eu tô vendo. Ah, tá. Nossa, isso ficou pra caramba, velho. Nossa, opa. Isso foi não ser remensado, né? Uma presinha do Barion é muito boa ainda, rapaziada. Passa o carro mesmo, sem dó. Não quero saber. Vai, vai, vai. Vamos. Vamos chamar de longe do campo. Ó, simples e fácil. Precisa nem mirar o ultimate do cara, velho. Bom demais, né? Nossa, velho. E o Barion, ele passa o carro mesmo, rapaziada. Vai brincando pra você ver, mano. E, ó, pra você ver, ó. Dá nem chance, ó. Dá nem chance, cara, pra fazer nada, cara. Beleza, o vazãozinho que aumentou pra nós. Beleza? Aí, fechou. Fechou, se fechou. Beleza. Lembrou que o Goudal... Ah, é verdade. O Goudal dele fica zerado, né? O Fodou, hoje a gente levou 15. Tem mais essa também. Beleza, se tem nada aqui em volta, não. Fechou. E agora, quem está aqui mesmo? Minatão tomou uma só, cara. Cara, eu creio que a forma mais segura de entrar com o Barion hoje, de entrar no Tatame, é dando aquela bugadinha, tá? Mas só pra mostrar como que ele tá saindo hoje em dia pra entrar no Tatame, rapaziada, ó, vou fazer tudo certinho, quer ver? Velocidade. Evasão. E vou entrar e vencer. Só pra você ver o que vai acontecer. Fechou? Olha lá. O Naruto vai gritar, vai tirar minha evasão. Perigosíssimo. Não vou conseguir gritar mais, pelo que eu vi aqui. Aí, ó, acabou. O Perlame acabou, tá ligado? Então, nessa parte aqui, realmente, mano. O Naruto gritou, acabou. É, acabou. Acabou tudo, cara. Acabou minha vida aqui, acabou meu chakra, acabou tudo. Então, é assim que funciona, cara. Pra entrar no Tatame, entendeu? Diferente do Naruto e Sasuke, você consegue entrar no Tatame bem mais de boa. Tá ligado? Então, F, né, velho? F. Só pra mostrar pra vocês, cara, que na parte de entrar no Tatame, realmente, ele passa bastante a porra, cara. Ó, bom do ataque que ele faz aqui, ó. Se você consegue pegar as armadilhas de longe, ó, pode subir com o golpe aqui. Bom pra caramba. Beleza, vamos ver se eu vou dar conta que eu vou agrair assim até agora, né, velho? Mas, cara, a play dele é muito boa, rapaziada. Isso eu não tenho como negar, tá ligado? Ó, pra você ver. Não dá nem chance pro cara, velho. E olha aqui que tinha armadilha... Nem tinha visto que tinha armadilha dessa daqui, velho. Essa porcaria aqui, ó. Olha a trola, mano. Armadilha de pro da hoje em dia tá bem fortinha, cara. Beleza? Ficou remessado ainda, velho. Meu Deus. Beleza? Magnetismo. O bom é que a minha ultimate já tá carregando, né? Eu vou conseguir... Na verdade, eu tava enchendo o esqueminho ali no recuizinho pra mim ter metade do tempo que tinha carga na ultimate também, tá ligado? Ajuda bastante. Tá tudo ponto de alguém aqui, velho. Com nada, né? Vou chamar e voltar, velho. Não vou nem brincar, não. É bom não brincar, não. Se não ficar pra tomar a hora ainda. O ultimate vai carregar pra nós. Beleza. Manipulada de leve nele aqui. Padrãozera. Aqui dá pra fazer a boa também, ó. Só pra ver que beleza, ó. Fiz que salva pra caramba, velho. Moral. Beleza? Tomou, ó. Beleza. Hum, tomou uma confusãozinha pra mim ainda. Magro. Vê esse quem tá aqui mesmo? Ah, aqui é só o figurante. Fechou. Beleza. Ó, narutão. Cadê ele? Pera aí, cadê ele que eu não tô enxergando. Ah, agora tu já era, né? Agora tu já era. Ô, louco. Tá trancando pra caramba, velho. Beleza, perfeito. Uma confusãozinha. Tinha essa bota aqui. Me encheu no saco já. Olha aí, que perigo, velho. Derruba aí pra lá, hein, velho. Lascado. Beleza. Deu pra dar o narutão, velho. Ah, mas a play do barulho é muito boa, apaziada. Na moral. Cara, se ele ganhar um, eu falei pra vocês, se ele ganhar um bondezeiro aí, é, digamos, de algum suporte, né, que vai ter esquema de abaixar a evasão, velho, tá topo, cara. Tá topo pra caramba dele. Beleza. Eu não vou nem tentar fratar tanto, porque vocês viram, né, o que acontece. Se eu entrar de qualquer jeito ali, os caras vão conseguir me acertar de alguma forma como ou se bem que aqui, cara, é, se bem que, por exemplo, a Rin pode estar usando o bonde do Naruto Sol, tá ligado? Mas eu vou fazer o teste, vai, se eu perder esse aqui, não faz mal, não é mais pra brincar com o personagem mesmo, vai. Aí, ela aumenta a evasão, vai aqui. Mente essa bolsa, por favor. Aí, ela aumentou. Se ela não usar o bonde do vagabundo, dá sacanagem, vamos ver. Beleza, deu pra voltar, fechou, mano. É, aí, ó, velho, ó, filé, cara. Ela não usou o bonde, né, e aí não ativou a carta do Naruto Sol. Só que eu creio que é o que estaria nela ali, entendeu? É, de ser ligado, deu pra passar o carro. O barião passa o carro, entendeu? Só que tem que tomar cuidado, né, de qualquer jeito também, não, cara. É verdade. Rapaz, vamos lá, então, né, ultiminha pra finalizar na pança do Anoro desse, né? Cara, o que que tem pra fora aqui de forte, né, nessa partida aqui, ó, o Sasuke, mano. O Sasuke, mano, o Sasuke, tá aqui, ó. Inclusive, acho que eu perdi pra ele já. Olha aí, que sorte, velho, vacilou, hein, filho. Vacilou, vai morrer, ó. Vacilou perto do barião, é assim que funciona os esquemas mesmo, cara. Beleza. Bom demais. Deixou. Ah, Borutão. Borutão Karma aí. Moassa também, esfolado. Aí, aprendendo o barão, é fértil demais, cara. Imagina quando esse cara ganha um rekit, o que que vai arrumar? Nossa, meu Deus do céu, velho. Imagina só o que vai arrumar? Beleza, morreu, já foi de base. Vai renascendo, já o outro nele aqui, ó, aqui, ó. Ó, não dá nem chance, ó. Olha lá. Não dá nem chance pro cara lá. Tá, mano, velho. O barão tem que ser estudado, né, rapaz? Tá ficando é louco, hein. Ó a play do cara, mano. Ó a play desse cara. Bom demais. Beleza. Vou jogar a bunda aqui, ó. Ah, é a Sakura-chan. Ó, esse combo dele é muito forte, velho. Abaixo de defesa, já sai colando limite break, mano. Cara, dá muito dano. Meu Deus do céu. Lembrando que o cara tá bom, né, rapaz? Ela tem mais essa também, hein. Com a consideração aí, não tá nem bom nos rapazinhos. Pra limpar a área também, ó, pra você ver. Rapidinho, cê limpa o vagabundo. Não tem nem conversa. Eita, Kakashi Kid, mano. Kakashi Kid. Não deu nem chance dele usar imunidade. Por isso que ele tá matando rápido, entendeu? Os caras não tão nem usando imunidade, velho. Não dá tempo, hein. Porque o barão puxa de longe. Puxou. E já vai lá e comba o esquema dele. Com as cartas dele. Limite break, velho. E ele vai abaixar as defesas também. Então, cara, é só sucesso. Beleza? Deixa essa porcaria aqui, ó. A gente tá mexendo o saco, né, essa bola aqui, ó. Beleza. Vou tentar aqui agora. Beleza, tá mais no cantinho em cima, né? E magro, velho. Beleza. Pachirama. Pachirama aí, dá pra você ver, mano. Ó, a play dele é muito boa, apaziada. Cara, é o seguinte. Pra entrar nele com segurança hoje em dia, É fazer naquele esquema mesmo, cara. Inclusive, eu vou até esperar. Isso, perder a velocidade. A evasão dele tá alta ainda. Eu vou tentar aumentar de novo aqui. Só pra garantir mesmo, entendeu? Porque é perigoso ele perder a evasão. Acabou de perder, ó. Agora ele aumentou de novo. Velocidade. E vem aqui. Uau! Tem armadilha aqui ainda, velho. Porcaria. Ó, brincadeira, velho. Tá bosta aqui? Pera aí. Só falta pra ele voltar na porta-tanto pra vocês verem. Bora. Aí, ó. Pronto. Obrigado? Não dá pra ver nada, mas o que importa é que todo mundo tá morto, né? Pronto. Obrigado? É o que dá pra fazer com ele hoje em dia, de forma segura. Que nem eu falei pra vocês. Se você entrar de forma normal ali, o Naruto vai te dar um grito na orelha ali. Fica bobo. Vai baixar a evasão na hora. Você não tem que fazer... Cara, e sem contar também que se a limit break do cara tiver upada, vai tirar a terminidade junto. Você vai tomar muito dano, cara. Então, o cara vai chupar teu CP. Chupar tua vida. Chupar tudo, cara. Basicamente, se funciona, rapaziada, tá? Essa é a playzinha do barão que eu queria fazer pra vocês. Pra ver como o personagem tá saindo depois de sete meses de lançamento, tá? Cara, tá interessante jogar com ele nunca, cara. Ele passa o carro sincero. Se você começar combando com ele, ó. Filézinho. Mas se você depender de evasão que nem se dependia antigamente, que a evasão dele era muito apelão, rapaz. Tipo, se você chegava num andar, você brigava com os caras, os caras nasciam. Aumentou a evasão, acabou. Os caras não acertavam você mais. Só esperar... Digamos que era só se combar no inimigo e pronto, tá ligado? E sem contar que abaixa a imunidade, a gente vai estudar de mesmo tempo, né? E agora, nesse caso, já é meio complicado. Porque os caras que eu falei pra vocês irem conseguem abaixar a evasão. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Mas eu nasci o barião, passo o carro até hoje, rapaziada. Top demais, beleza? Então, tamo junto. Falou-se. E é nóis, hein, rapaziada? Valeu!